Ai, Oni Triângulo é sobrevoado em Curitiba, Brasil está considerado a filmagem mais lítida que agora dos fenômenos aéreos não identificado O que são aquelas luzes no céu? Lá em Curitiba ele vem Corta o ar com seu papel, seria balão ou algo mais além No Paraná, São Paulo e Rio, Paulo, Reinos lançam muitos balões a flutuar Parece uma sacola preta, mas quem pode acreditar? Ô Virne de Curitiba, qual é a tua sina? Voando o céu acima, mistério que nos guina, tudo acontece no Paraná A velha e boa cortina de fumaça, seria o retorno de Belu? Feito, drone ou outro barco de cu? É do Chapolin? Dizem que Curitiba não inventou até o Moro Aqui no bairro jogamos pedra pro balão cair, vão ter que pagar pedágio Vamos juntos assistir, esse povo se faz de bestas, são bestas mesmo Os setas vieram buscar entorpecentes Ô Virne de Curitiba, qual é a tua sina? Voando o céu acima, mistério que nos guina, tudo acontece no Paraná Pode ser um balão, um drone, uma montagem, um espião chinês, nada Always, ou demônios de outra dimensão Apenas uma coisa é certa Tudo acontece no Paraná Aconteceu em Forte de Itaipu Uma forte onda de calor E o caso José Higgins Com três seres estranhos Rolou também em Magé Um clarão em Pau Grande Abdução em Mirassol Sexo espacial com extra-terroa Que rolou também com vilas boas Teve feira de Santana, uma farra Caiu um objeto e saiu um ser peludo com garra Voou na ilha da Trindade Um prato voador que se vê E é claro, tem baixo em MG Até hoje ninguém resolveu o mistério das máscaras De chumbo do Morro do Vintém Junso 8 de Maio de 83 Aconteceu a noite dos discos voadores Cerca de 20 homens foram detectados E quem lembra da Operação Prato? O céu da Bahia é cheio de corpos luminosos Também vi que mergulhava muitos objetos No rio Peropava E agora é Curitiba Ouvi-me de Curitiba O que é que o céu abriga? Nada aconteceu acima Passaram um pano em cima Já cobertaram As autoridades disseram que nada aconteceu no Paraná O que é que o céu abriga? A CIDADE NO BRASIL